Muito obrigado pela sua audiência, estamos chegando neste dia 2 de janeiro de 2024. Estamos chegando com tudo para levar de bandeja para você a notícia em primeira mão. Terça-feira, as principais notícias da nossa região estão aqui. Vem junto comigo, tá bom? Porque está assim de notícia, tem muita informação, muita coisa acontecendo. E o primeiro Impacto Interior leva para você onde quer que você esteja. Está no comércio, está em casa, está junto com a gente aqui no SBT Interior. Vamos acionar a nossa equipe, já abrindo, falando do caso da família de Olímpia que estava desaparecida. Havia quatro dias. Nós vamos trazer as primeiras informações. A Melissa Alcântara acompanha este caso desde o início, desde o começo. Está na cidade de Olímpia. Melissa, os corpos do pai, mãe e a menina, a adolescente, a filha, já foram enterrados. Onde você está? Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, para todos que acompanham ao Primeiro Impacto Interior. A gente está aqui em frente ao cemitério, onde os corpos já foram, sim, enterrados. Caixão lacrado, teve uma breve oração e logo em seguida eles já foram enterrados. Um momento de muita dor, de muito desespero, viu, Sandro? Foi até difícil acompanhar aqui essas últimas homenagens da família para esses três. A Mirelle Tofaletti, que tinha 32 anos, o Anderson de Vago, que tinha 35 e a Isabelle de 15. Como você comentou, nós estamos acompanhando essa história desde o início. Ontem estivemos aqui em Olímpia, conversamos aí com as irmãs da Mirelle e também do Anderson, que ainda estavam nessa busca desesperada por essa família. Um mistério que deixou toda a região aí intrigada sobre o que teria acontecido. Afinal de contas, eles saíram na quinta-feira aqui de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para comemorar o aniversário da Mirelle. A gente tem até um vídeo que mostra ali que na madrugada o pai e a filha fizeram uma surpresa para a mãe. Estavam felizes, estavam animados nesse momento aí de festas de fim de ano e decidiram então almoçar na cidade vizinha para essa comemoração. Mas desde então desapareceram e começaram as buscas. A família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Teve a informação de que o veículo tinha passado por um radar de Mirassol ainda na quinta-feira. E aí começou aquele desespero. Eles fizeram cartazes, colaram na cidade de Mirassol, tiveram a informação de que o celular de um deles teria dado sinal em Votuporanga e também foram até a cidade. A Mirelle tem muitos irmãos, eles são aí dez, dois já morreram, ou seja, oito irmãos ainda vivos. Aquela busca gigantesca, viu Sandro? Passaram o dia na cidade de Votuporanga, mas sem nenhuma informação oficial. Até que ontem, por conta de um ciclista que andava ali num canavial na área rural de Votuporanga, ele viu o carro, desconfiou, chamou a família e quando a polícia militar chegou, confirmou então que era o corpo desses três, dessa família que estava desaparecida. A Mirelle estava no banco da frente, a menina estava no banco de trás e o Divago estava do lado de fora do carro. Agora é aquele trabalho, não é Sandro? De juntar ali o quebra-cabeças, de fazer toda a investigação e ontem à noite, mesmo ali tendo informações muito preliminares, o delegado divisionário da DEIC aqui de São José do Rio Preto, que esteve no local, falou com a nossa equipe. Vamos ouvir. A partir da soma desses fatos é que a gente parte para verificar exatamente o que aconteceu, levantar a autoria e tudo mais. O que foi apurado aqui no local, as provas que foram coletadas no local, o que a perícia vai determinar a partir de então. Chama atenção, doutor. O senhor mesmo com toda a experiência chama atenção? Sim, é um fato, um fato triste, mas enfim, que a polícia civil está aí para investigar e para solucionar. Ô Melissa, é lógico que é um momento de tristeza, mas eu queria que você dissesse para mim e para o público que está em casa, que acompanhou ontem a gente trazendo as informações, a entrevista, a tentativa da família de encontrar esses três, essas três pessoas, essa família da cidade de Olímpia, que desapareceu misteriosamente. Quais são as hipóteses que a polícia levanta como a possibilidade do assassinato delas? Primeiro, já há informações sobre como eles foram mortos, que tipo de arma, né? A polícia investiga o quê? Pode ter sido um assalto, pode ter sido uma desavença passada, porque há informação também que o Givago teria passagem pela polícia, inclusive com condenação por tráfico, né? Eu não sei se isso daí está confirmado, mas são as informações que a gente está checando junto à polícia. Qual é a linha de investigação agora com relação a esse caso? Porque uma coisa chamou a atenção, né, Melissa? O Givago estava do lado de fora do carro, do lado de fora, e a mulher e a filha estavam dentro do carro, mas posicionadas como geralmente uma família vai viajar, seguir o pai e a mãe na frente, e a criança atrás, né? Há essas informações, essa linha de investigação, você que está junto com a polícia aí apurando esse fato? Olha, Sandro, ainda existem muitas dúvidas para serem esclarecidas, e logo que a gente teve a informação de que o carro com a família tinha sido localizado, Nós fomos até Votuporanga, acompanhamos ali todo o trabalho da perícia, à distância, claro, e dá para ver, viu, Sandro, que no carro ali na lataria tem marcas de tiro, e tudo indica que a família tenha sido vítima aí de uma execução. É triste, é pesado a gente falar isso, mas realmente é a primeira impressão que tem por conta ali de como ficou a cena do crime. E sim, o Givago tem uma condenação por tráfico de drogas, ele foi aí processado e condenado em 2015, cumpriu a pena, e a polícia agora trabalha com todas essas informações. A gente está vivendo um período aí de saídinha, algumas pessoas são alvos da polícia, estão sendo investigadas, e a gente acompanha o passo a passo para desvendar toda essa história que, claro, nos choca a todos. É, pode ter sido realmente, pode ter sido algum desafeto dele, né, que recebeu benefício aí da saída temporária e tenha se vingado. Agora, os celulares foram encontrados? Porque a polícia provavelmente vai rastrear o celular, principalmente do Givago, saber se eles foram conduzidos até esse local ou atraídos até lá em Votuporanga. Alguma arma, algum vestígio, você que esteve lá, algum sinal que houve briga externa entre o Givago e os possíveis atiradores ou o possível atirador? Olha, Sandro, a polícia agora vai atrás das imagens das câmeras de segurança que registraram o percurso desse veículo de Olímpia até a cidade de Votuporanga. E com relação aos celulares, a polícia militar confirmou que os celulares estavam dentro do carro e um detalhe chama a atenção, viu? O celular da menina, Sandro, tinha ali uma tentativa de chamada para o 190. Então a gente imagina o desespero dessa família que tentou ali um pedido de socorro nessa luta aí para sobreviver. A gente fica se colocando no lugar, você tem filho, eu tenho filhas, e imaginando tudo que eles passaram nesses momentos de terror, viu? É triste, lamentável, um crime brutal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a Olímpia com mais informações. Melissa Alcântara, que acompanha esse caso desde o início, acompanhou os momentos aí de despedida da família e daqui a pouquinho traz mais informações desse caso. Tá bom, Mel? Daqui a pouquinho eu te chamo, você tem prioridade nesta edição do primeiro Impacto Interior. E olha, daqui a pouco você vai ver que uma idosa teve 90% do corpo queimado após uma explosão de um botijão de gás em Caiapu. O Flávio Zani traz o destaque da notícia para a gente. Olá, Sandro. Olha, essa explosão acabou causando um incêndio na casa desta mulher. E parte da casa acabou desabando. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes desta história que aconteceu em Caiapu, na região de Presidente Prudente. Até já. Ok, Flávio. Daqui a pouquinho então voltem a um alerta, né? Isso daí pode acontecer em qualquer residência. Não é o primeiro caso. Daqui a pouquinho a gente fala disso. E olha só essa história. Uma adolescente de 17 anos de idade esfaqueou o namorado. O crime foi em Clementina, próximo a Aracatuba. O Lucas Piccolo, ao vivo agora, é quem vai trazer todos os detalhes de mais esse caso de violência. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que acompanham o primeiro Impacto Interior. Esse caso aconteceu ontem à tarde. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que pouco antes da uma hora da tarde foram acionados para comparecer no pronto-socorro da cidade porque ali havia um homem internado vítima de golpes de faca. E a pessoa que desferiu essas facadas teria sido a própria namorada dele, a companheira dele. A polícia então foi até o local, identificou esse homem internado, ouviu ele e durante o interrogatório ele disse, ele confirmou realmente o crime, que foi a companheira dele que tinha acertado esse golpe de faca na região das costas, na região do ombro esquerdo desse homem. Inclusive, ele informou à polícia que ela estava presente dentro do hospital naquele momento com a faca que ela utilizou no crime. A polícia então fez toda a revista no local, identificou a suspeita desse crime, a companheira do homem confirmou que foi ela que realizou o crime, que foi proposital a facada, inclusive ela entregou a faca utilizada no momento do crime para a equipe da polícia que estava presente ali no hospital. Sandro. Meu Deus do céu, que caso hein Lucas, a pessoa lá acompanhando a vítima do golpe de faca e com o objeto ali, que absurdo isso. Agora, Lucas, o que aconteceu? Qual foi o motivo desta tentativa de assassinato e o que vai acontecer com a menina? 17 anos vai ser apreendida? Você tem essas informações? É Sandro, a parte mais curiosa vem agora a motivação do crime. Durante esse interrogatório ali no hospital ainda, depois de entregar a faca para os policiais militares, ela disse que eles moram juntos, ela e o companheiro, eles moram dentro da mesma casa, eles teriam discutido. Depois da discussão, o homem disse que sairia de casa, virou as costas e começou a sair. E aí ela seguiu, ela pegou uma faca, seguiu o homem, foi quando ela acertou ali a facada na região do ombro esquerdo do companheiro dela. Ela ainda disse para a polícia, Sandro, inclusive essa informação está registrada no boletim de ocorrência, que foi proposital, que ela tinha a intenção de matá-lo e já que ele não queria mais ficar com ela, ele não poderia ficar com mais ninguém. E ela tem 17 anos de idade, é menor de idade, o caso ainda está sendo investigado, mas provavelmente ela vai ser levada para a fundação casa. Olha, que absurdo, provavelmente por ciúmes, você vê que essa reação das pessoas de posse, de não aceitar o fim do relacionamento, isso daí começa cedo e muitas vezes as pessoas agem dessa forma, porque já viram casos e aí essa sensação de posse, geralmente a gente mostra no lado oposto, o homem agredindo, tentando matar a mulher, mas nesse caso aí foi a mulher e ainda jovem de 17 anos que tentou matar o namorado. Agora, eu queria saber por que ela estava lá no hospital, para conferir o quê? Para conferir o quê? O estrago que ela fez? Bom, tomara que as coisas sejam resolvidas. Muito obrigado, Lucas, pelas informações ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior e você sabe, você está ligado com a gente nesta terça-feira, hoje dia 2 de janeiro, o ano já começou, vamos lá, com fé e coragem, vamos levando para cima o nosso astral e todos os fatos que acontecem ou aconteceram na nossa região, a gente mostra para vocês, queria agradecer a companhia, a audiência sua, aqui em São José do Rio Preto, toda a cidade, você das cidades vizinhas, Araçatuba, presidente prudente, vem junto com o Sandro Pires, tá bom? É, ó, você pode mandar mensagem, é, mensagem, através do nosso WhatsApp, o 17981278656, você pode mandar uma mensagem para o apresentador ou para alguém que está aí na sua casa, algum parente, manda foto também, eu vou gostar de ver quem está assistindo a gente e fala qual a cidade que você está assistindo, se for de São José do Rio Preto, coloca o bairro, o pessoal que está aí no restaurante, o pessoal do posto de combustíveis, né, do depósito de gás, vamos lá, manda a foto aí para participar com a gente, se você tem uma sugestão de reportagem, uma denúncia, uma reclamação, um vídeo, né, que mostra aí alguma situação, participe com a gente também, tá bom? Mandando através do Whats do Povo, 11h16 agora, no próximo bloco, depois do intervalo comercial, a gente vai falar da oscilação do preço dos combustíveis em 2023, tá cada vez mais difícil abastecer aí o carro, né, outros veículos, a gasolina, por exemplo, subiu 12%, daqui a pouquinho a gente vai falar qual o impacto que isso daí gerou no nosso dia a dia, a gente volta em instantes. 11h19min, vem, vem junto com o Sandro Pires, vem, 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 corre, corre, vem com força, isso, maravilha, com bastante energia, é o homem da ripada que está aqui ao vivo com vocês e a equipe competente que faz aqui o jornalismo no SBT Interior. Vamos falar agora dos combustíveis. Preço dos combustíveis influencia diretamente a política de preços de vários setores como alimentação, saúde, serviços e uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que o valor dos combustíveis em 2023 oscilou bastante. Destaque aí para a gasolina que subiu 12%. Vamos acionar agora o nosso repórter Flávio Zani que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Zani. Oi, Sandro. Bom dia para você. E quando a gente fala de combustíveis, a gente está falando da saúde do bolso, não é? E quando mexe no nosso bolso, aí o bicho pega, não é? E agora olha só essas informações dessa pesquisa feita pelo IBGE. Até novembro de 2023, ou seja, no espaço de tempo aí de 11 meses, de janeiro até novembro, a inflação geral acumulada no nosso país foi de 4%. Mas no item combustíveis, a inflação já era muito maior, 8,92%. Agora, o que puxou esse aumento foi exatamente o preço da gasolina. Em 2023, a gasolina ficou 12,47% mais cara no Brasil. E isso vai impactar em todos os produtos que nós consumimos, no supermercado, nas farmácias, nos serviços. É realmente um dado bem ruim para o nosso bolso. Mas, na contramão desse aumento, os valores do etanol, do diesel, do gás natural e também do botijão de gás, caíram. E aí está, pelo menos, a boa notícia dessa história. O etanol, por exemplo, Sandro, ficou 7% mais barato em 2023, vendido, em média, no nosso país, a R$ 3,51 o litro. Nesse posto de combustíveis, onde nós estamos, aqui em Aracatuba, o valor é de R$ 2,99. Então, quer dizer que, nesse posto, pelo menos, na região de Aracatuba, é mais de 50% mais barato do que a média nacional. O diesel também ficou mais barato, 6%. O gás natural, 7,76%. E o botijão de gás, que a dona de casa usa bastante, caiu 6,56%. Mas, ainda é um valor muito alto na média nacional. Ele é vendido a R$ 100,96, em média. Nós também demos uma pesquisada aqui, por Aracatuba, e, por aqui, a média é na casa dos R$ 90, ainda é muito alto, mas, pelo menos, é um pouco mais barato do que no começo do ano passado. Em maio do ano passado, também, Sandro, a Petrobras mudou a política de preços dos combustíveis, desvinculando do mercado internacional e dando uma brasileirada nesses valores. E mais uma coisa que é importante a gente ressaltar, o valor dos combustíveis não é apenas baseado na Petrobras, é fundamental a Petrobras, mas também existem as distribuidoras, a logística de transporte desse combustível e também a margem de lucro do dono do posto. Viu, Sandro? Eu acho que também é muito imposto que a gente paga aqui no Brasil, é muito tributo, né? Então, aí, acaba pesando, realmente, e o brasileiro, é tanto problema que ele tem no dia a dia, né? A gente viu aí, a gente teve Natal, Ano Novo, várias pessoas, supermercados lotados, as pessoas querendo fazer lá o seu churrasco, sua festa, porque se a pessoa for ficar pensando, tá pesando abastecer, tá pesando usar energia em casa, tá pesando tomar banho, a água que tá caro cada vez mais, é só problema, aí a pessoa vai deixar de viver, né, Zani? Então, é por isso que o brasileiro é um povo, realmente, que aceita essa condição e vamos trabalhar e vamos seguindo e torcendo pra que as coisas melhorem. Eu acho que o etanol, principalmente, eu fui lá pro, recentemente pro sul do país, lá o etanol, em muitos casos, nem é vendido, porque chega lá muito caro, o pessoal fala, aqui não compensa o etanol, compensa mais abastecer na gasolina, quase o mesmo preço. Se eu não me engano, recentemente, quando eu fui lá, em janeiro, tava R$ 4,99 o etanol, aqui é mais barato, mas podia baixar mais, né, Zani? Porque o tanto de lavoura que a gente tem aí, né, muitas culturas que deixaram de existir ou diminuíram bastante na nossa região por conta do plantio de cana, tinha que baixar pra facilitar. O seu carro é álcool ou é gasolina, Zani? Aquela BMD? Ô, Sandro, ah, tá bom, um dia, se Deus quiser, vai ser uma BMD. Por enquanto, não é não, viu? Mas eu costumo abastecer com etanol, viu? E quando a gente fala em valor de combustível, não é? A gente ainda tem que lembrar daquelas siglas terríveis de começo de ano, por exemplo, com o IPVA, que vai chegar, na verdade, já tá aí, tem o IPTU, então, o nosso bolso vai sofrer bastante ainda, viu, Sandro? Com certeza, mas vamos deixar isso daí pra depois, né? É muito sofrimento. Isso, Sandro. Muito obrigado, Zani. Daqui a pouquinho volta com mais notícias da nossa região. Olha, já que a gente tá falando aí de oscilação de combustíveis, né, do aumento, por exemplo, da gasolina, isso daí não é o único aumento, não, viu? E que acaba refletindo em outros, né? Hoje é o primeiro dia útil com a nova tarifa do transporte público de São José do Rio Preto. Atenção, Rio Preto, você que utiliza aí, né, o transporte público, tarifa comum, paga pelo usuário do transporte público em Rio Preto, por meio do cartão, foi para R$ 5,00. Para o pagamento em dinheiro, direto no veículo, a tarifa será de R$ 5,50. Essa diferença foi mantida como forma de desestimular o uso de papel moeda e, com isso, dar mais segurança aos passageiros e ao motorista. O reajuste foi autorizado após análise da Secretaria de Trânsito e Transportes de Rio Preto, portanto, já reserva dinheiro a mais aí, hein, Rio Pretense? E olha, amanhã, né, amanhã, o Estacione Digital de Rio Preto, popularmente conhecido como Área Azul, também vai sofrer um reajuste, aumento de 16,6% na tarifa. A partir deste ano, o valor da hora passa de R$ 3,00 para R$ 3,50. A compra mínima é de duas horas no valor de R$ 7,00, sendo que, pelo aplicativo, o condutor pode utilizar apenas uma hora e guardar a outra para uma nova ocasião ao parar em uma das 2.650 vagas no centro ou no bairro Redentora. O reajuste impacta ainda a tarifa de pós-utilização. o valor da permanência máxima permitida para a região da vaga é multiplicado em três vezes, ou seja, no centro a permanência máxima é de duas horas e a cada hora custará R$ 3,50, totalizando R$ 7,00. Esse valor é multiplicado por três, resultando aí na tarifa de pós-utilização de R$ 21,00 por conta do feriado do ano novo e do ponto facultativo. Hoje, a utilização tarifada das vagas só será retomada amanhã, quarta-feira. Só espero que isso daí não impacte também, mas provavelmente vai chegar até os estacionamentos particulares. Isso daí é uma consequência. Eu, geralmente, quando eu vou no encontro vaga na rua, paro lá no estacionamento particular. Isso daí deve sofrer um impacto também. E olha, ainda hoje nós vamos voltar a falar sobre o caso da família que foi encontrada morta em Votoporanga. Melissa Alcântara vai trazer todas as informações para a gente. A Melissa está posicionada aí. Daqui a pouquinho você vai voltar, né, Mel? Sandro, a gente está em contato constante com a polícia. Claro que tem detalhes da investigação que não podem ser revelados, mas aquilo que a polícia já pode divulgar e a gente pode trazer aqui para o nosso telespectador, a gente vai trazer em primeira mão porque um caso como esse em que uma família inteira desaparece e depois aparecem os corpos em um canavial em uma cidade meio distante, não é? Da cidade de origem, chama a atenção e a sociedade quer uma pronta resposta para um caso como esse. Então, Melissa Alcântara daqui a pouquinho direto de Olímpia voltando a falar a respeito aí da família que foi encontrada a morte em Votuporanga. Não saia daí, a gente volta já já, tá bom? Segura aí. 11 horas 30 minutos e estamos de volta com o primeiro Impacto Interior nesta terça-feira. Opa, falhou aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguindo com a notícia levada de bandeja para você. Eu sou o garçom da informação, viu? É só servir. Ó, a gente vai falar do caso agora de um homem de 36 anos que esfaqueou a mulher por causa de 50 reais. Não dá para acreditar isso, hein? Agora, o que aconteceu? Quem vai explicar para a gente é o Lucas Piccolo direto de Arassatuba. Lucas. Sandro, esse homem de 36 anos estava com a esposa de 32. Foi quando, então, ele chegou nela normalmente e pediu o valor de 50 reais. Segundo o boletim de ocorrências, ela negou emprestar o dinheiro para o marido porque ela não tinha essa quantia. Ele, então, se revoltou. Foi quando pegou uma faca e acertou o abdômen da vítima. Depois disso, ela, claro, ficou ferida ali, saiu da casa, foi até a casa da mãe. Lá, ela passou por, foi, ela procurou atendimento médico. Inclusive, já consultou a polícia depois disso, solicitou a medida protetiva contra esse agressor. do céu. Agora, Lucas, tem o estado de saúde da mulher e para que ele ia usar os 50 reais? Você conseguiu pegar a motivação? Porque uma coisa é o sujeito pedir, ah, dá 50 reais que eu preciso pagar uma conta de água, está atrasada agora, preciso comprar um gás, né? 50 não ia dar para comprar gás. Tem o motivo, né, dele pedir os 50 reais ou exigir para ela esses 50 reais e qual é o estado de saúde da mulher, Lucas? Sandro, quanto ao estado de saúde dela, é estável, ela passou por esse atendimento médico, depois que ela recebeu alta, né, que já estava tudo certo, aí sim, ela saiu ali do hospital, procurou a polícia para solicitar essa medida protetiva contra o agressor. Ele foi preso, não deu mais informações, né, o que a gente sabe por enquanto é que ele acabou se revoltando depois que ela negou o valor e acertou a facada no abdômen da vítima. Ele foi preso e vai ser encaminhado então à cadeia da cidade de Penápolis. Mas o motivo, o porquê, né, ele teria se revoltado tanto pela falta dos 50 reais, ainda não foi informado. É, eu não sei, não consigo afirmar, mas pode ser, tudo no condicional aqui, porque se não tem essa informação aí da polícia, mas pode ser para bebida ou para droga, né? Sim. É possível, que infelizmente pode ter sido aí ele exigido 50 reais, mas ela não dando, ele feriu, porque quem que vai fazer uma coisa dessa? Tentar matar a mulher por conta de 50 reais que ela não quis dar, porque de repente ele ia abastecer o carro, isso daí não existe realmente. Mas muito obrigado pelas informações, Lucas Piccolo, direto de Arassatuba. E daqui a pouquinho, Rodolfo Pardini vai trazer informações importantes sobre o risco de acidentes com animais em rodovia, gente. Olha, a gente mostrou um caso recente aí, se eu não me engano, semana passada, finalzinho da semana, né? Mas tem muitos, você sabe que eu pego estrada quase todo dia, né? E ontem quase que eu atrobelei um, como é que fala? É galinha d'Angola, galinha d'Angola, elas estavam atravessando a rodovia na hora que eu estava passando, tive que diminuir a velocidade e pode gerar um acidente, porque você se assusta, né? E tem muitos animais grandes também que ficam circulando aí. A gente está vendo imagens de um caso de um motociclista que morreu lá na região de Catanduva, né? É realmente muito perigoso isso daí. Daqui a pouquinho o Rodolfo vai trazer o destaque desta notícia, tá bom? Ó, você que está aí participando com a gente, você está mandando a sua mensagem, hã? Está mandando sua mensagem através do WhatsApp? Eu quero com foto, hein? Com foto também, vamos lá, libera aí. Marilda Rocha de Catanduva, bom dia Sandro Pires, tudo bem com você? Tudo ótimo Marilda! E com você? Feliz 2024! Próxima, Ricardo de Santo Antônio do Aracanguá, excelente dia Sandro, feliz ano novo, Ricardo e família, valeu Ricardo! Olha só a família aí do Ricardo, todo mundo reunido, Álvaro de Indiana, lá pertinho de Presidente Prudente, olá Sandro, eu te acompanho sempre, ótimo ano para você e para a produção do Primeiro Impacto, valeu meu amigo! Kleber, bairro Vila Nova, Pereira Barreto, feliz ano novo para você e a produção do programa, tem mais? Tem mais, lógico, Cleia de Aracatuba, já estamos ligadinhos no Primeiro Impacto, feliz ano novo para você, sua família e a toda a equipe, abraços, Cleia e Maria Sofia de Aracatuba, cadê o pessoal de, olha só, que foto bonita aí, né, colocaram uma decoração, Geminho, Geminho de Buritama, eu e minha amada esposa curtindo o ano novo, sou o admício, mais conhecido como Geminho, tá bom, valeu Geminho, tá aí na foto com a esposa, se tiver mais pode, pode descarregar, descarregar, vamos lá, Maria Moraes do bairro Jaguaré, em Rio Preto, eu e minhas irmãs, Elza Cidinha e a Eva, lá em Badibacite, ontem na casa da Elza, que é sua fã, é sério, abraço para todos vocês do SBT, olha só a família reunida, num brinde especial, valeu Maria, e toda a família, muito obrigado, viu, e você de casa aí, continue mandando a sua mensagem, sua foto, com momentos aí, da virada de ano, se você está de folga, está podendo, está aí de chinelão, bermudona, tranquilo, está curtindo a piscina, churrascinho, tem gente que emendou o churrasco, até hoje, mande aí a sua mensagem, tá bom, e olha, ainda hoje, aqui no primeiro impacto interior, confusão em praça pública, atenção, olha o fecha, olha o fecha, gente, confusão em praça pública, envolveu duas mulheres, aí o negócio se entendeu, daqui a pouquinho, a gente vai trazer, porque é uma cidade daqui da região, viu, é próximo da gente, aí apareceu um homem aí, para, para, apartar, mas acabou dando um soco, agrediu a mulher, daqui a pouquinho, a gente volta. 11 horas e 39 minutos, muito obrigado por você estar aqui, no SBT interior, e você sabe, a notícia, chega primeiro aqui, né, aqui o que a concorrência vai dar depois, a gente antecipa, para você, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas, com o Sandro Pires, e equipe, ontem, a gente mostrou, aqui, um grave acidente, que deixou dois mortos, em Aspásia, né, e nesta época, o movimento, nas estradas, aumenta bastante, e aumenta também, o risco de acidentes, por conta, de animais, soltos, na pista, né, mas, o que fazer, nesse tipo, de situação, o Rodolfo Pardini, foi atrás, de uma resposta, para a gente, né, Rodolfo, bom dia, com toda a certeza, Sandro Pires, bom dia para você, bom dia aos nossos amigos, aí, que acompanham, o primeiro impacto interior, é um assunto importante, a gente trazer, nesse momento, ainda mais, esse período de férias, né, muitas pessoas, acabam, pegando a estrada, viajando, e a gente, quer que todo mundo, volte com segurança, então, no caso, se você encontrar, aí, durante a sua viagem, algum animal, atravessando a pista, primeira dica, importantíssima, é manter a calma, fazer aquela chamada, direção defensiva, tá sempre atento, aí, porque, várias matas, né, cortam as estradas, da nossa região, em qualquer momento, então, a gente pode se deparar, com animal, atravessando a rodovia, eu estou, por exemplo, aqui, na rodovia Eliezer, Montenegro, Magalhães, que é uma das rodovias, que cortam, aqui, a cidade de Arassatuba, a gente percebe, um movimento, bastante intenso, para responder, para trazer mais detalhes, sobre a segurança, na estrada, para evitar, esse tipo de acidente, a gente foi conversar, com o tenente, da polícia rodoviária, o Ricardo, que trouxe detalhes, importantíssimos, para orientar, os motoristas, vamos ouvir, diante de uma situação, adversa, que é o caso, de um animal, analisar, se esse animal, é de pequeno porte, ou de grande porte, para tomada de decisão, ou seja, um animal de pequeno porte, se ele for atropelado, pouco vai influenciar, no risco, a segurança, dos usuários, do veículo, agora, um animal de grande porte, ele pode ser projetado, sobre o capô, invadir o parabris, e causar lesões graves, então, o motorista, ele já tem que ter, uma ação, capaz de identificar, se esse animal, vai trazer riscos, para a sua segurança, ou se, ele não vai causar riscos, e aí, o mais indicado, é que ele freie, faça a freada, do veículo, e depois, se possível, desviar, porque, em rodovia, a velocidade é altíssima, e, desviar do animal, é fácil, o difícil, é manter a estabilidade, do veículo, depois de desviar, então, você precisa derivar, ou para a esquerda, ou para a direita, e depois, retomar, o sentido de direção, e nessa retomada, muitos condutores, perdem o controle de direção, invadem canteiros, se chocam contra barreiras, pode capotar o veículo, e um simples sinistro, sem vítima, acaba se tornando, um capotamento grave, com vítimas graves, e até fatais. É importante essa orientação, essa recomendação, e a gente volta aqui, a reforçar, Rodolfo, a importância dos proprietários, de animais de grande porte, como cavalos, vacas, para, sempre ficarem de olho ali, porque é responsabilidade deles, e os animais, por costume, têm a marcação, se o dono, for identificado, pode ser punido, perante a lei, tem que tomar cuidado, ninguém quer, que um acidente, seja gerado, mas é importante, esse tipo de orientação, se você encontrar um animal, principalmente, de grande porte, muito cuidado, de pequeno porte também, mas, a orientação aí, é sempre válida, e o que a gente está vendo, que o movimento, nas estradas, está aumentando, nesses últimos dias, estava bem tranquilo, por conta de muitos caminhoneiros, que estavam, nas suas casas, agora está tendo, bastante movimento, e o risco, de ter uma ida, de um veículo, principalmente grande, para a faixa contrária, e ter um acidente, recentemente, a gente falou, de um animal, que cruzou a pista, o cantor Zené, também, acabou se envolvendo, no acidente, são vários, e motociclista, e até os animais pequenos, podem gerar um acidente, né, Rodolfo? Com certeza, né, Sandro, exemplo, esse que a gente noticiou, ontem, aqui no primeiro impacto, desse, em Aspásia, né, que duas pessoas, acabaram morrendo, provavelmente, porque um animal, atravessou a pista, e aí, na hora de tentar, desviar o motorista, perdeu o controle, acabou capotando, então, se você encontrar, algum animal na pista, de pequeno, de médio, ou de grande porte, qual que é o recomendado? É entrar em contato, imediatamente, com a polícia rodoviária, daquele trecho, ou com a concessionária, que administra a rodovia. Se, por um acaso, o motorista, que está assistindo, a gente, não tiver o contato, o telefone, tanto da polícia rodoviária, quanto da concessionária, liga, então, no 190, que é aquele número, tradicional, da polícia militar, e aí, você vai receber, todas as orientações. Inclusive, Sandro, recentemente, eu voltando de viagem, mais ou menos, um mês, eu encontrei um tamanduá, atravessando ali, a rodovia, parei um pouquinho, no acostamento, porque ele estava bem devagar, aí, a primeira coisa que eu fiz, foi entrar em contato, com o tenente Gersimar, o capitão Gersimar, que é amigo nosso, aqui, o nosso parceiro, de pautas do dia a dia, aviseu, o capitão Gersimar, rapidamente, ele já entrou em contato, com a concessionária, para retirar o animal ali, que estava vivo, então, existe todo um cuidado. Agora, em caso de animal morto, né, Sandro, também é importante, ter esse cuidado, avisar, porque o motorista, que vem atrás, pode acabar sofrendo um acidente grave, então, a gente, não quer segurança, sempre importante nas rodovias. E as pessoas têm que, umas, se preocuparem com as outras, né, talvez você vê um animal ali, que está, é, cavalgando ali, nas margens da rodovia, sem a corda, sem ninguém próximo, né, ele pode avançar, para a estrada, né, é um instinto animal, pode se assustar, isso daí, pode gerar um acidente grave, então, se preocupe com as outras pessoas, ligue aí, para a polícia militar, rodoviária, ou para quem quer que seja, né, para o pessoal fazer a retirada até desse animal, que está lá, solto ainda, né, que não tenha gerado nenhum acidente, nenhum transtorno, é importante, porque pode acontecer sim, como a gente tem mostrado aqui, no dia a dia, acidentes graves, com a perda de vidas. Muito obrigado, Rodolfo, pelas informações, qualquer nova informação, você volta aqui com a gente, trazendo todos os detalhes, tá bom? Um abraço. Ainda hoje, no primeiro impacto interior, confusão em praça pública, coloca para mim aí, olha só, olha o quebra-pau, olha o quebra-pau, tem duas brigando, e aí, outra tentando, aí vem o homem e acabou agredindo, deu um soco, deu uma boa mulher, deu, olha só, que pancada, meu Deus do céu, para que violência toda, gente, praça pública, crianças, lá, daqui a pouquinho, eu vou te contar, qual cidade que aconteceu isso, próximo aqui da gente, bem pertinho, movimentação na praça, inclusive, ali, o pessoal quebrando o pau, o pessoal não está pensando duas vezes, não, já parte para a briga, parece que é noiva, está vestido de branco aí, não, não é noiva não, só estava de branco, para curtir o Réveillon, é, mas aí, deu um fecho ali, daqui a pouquinho, mais informações, para vocês que estão acompanhando a gente, deixa eu puxar aqui, a mensagem, do pessoal de casa, vamos lá, cadê, o pessoal está mandando mensagem, muito obrigado, de coração, amo vocês, viu, vamos lá, Maria Santos, do bairro Colina, em Birigui, oi, Sandro Pires, estou te assistindo, obrigado, Maria, Sirlei de Inhandeara, feliz ano novo, Sirlei e Dilon, de Inhandeara, maravilha, olha a foto aí, pescando, que maravilha, tirou o colete, salva-vidas, para tirar uma foto, depois coloca, viu, Lucas, do bairro Florença, de Birigui, alôzão para nós aqui, Lucas e filha, Camille, feliz ano novo, Sandro, valeu, obrigado, olha só, é uma selfie aqui, do primeiro impacto, interior, Cida de Mirassol, bom dia, Sandro, feliz ano novo, para todos vocês, Cida de Mirassol, olha a Cida aí, em meio às plantas, deixa eu ver, olha quanto orquídea, orquídea, né Carla, você que é, é botânica, a Carla, se formou, é, tem um monte de planta, lá na casa dela, você vai lá, você fica maravilhado, né, Reginaldo, Ivaldi, de Botuporanga, Sandro Pires, feliz ano novo, obrigado, William, Andriete, de Rio Preto, manda um beijo, para minha esposa, Sheila, fala que eu amo ela, é 100% impacto, esse merece uma música romântica, quem, o DJ Fernandão, esse ó, qual o nome dele, volta aí, volta aí, nesse momento, William Andriete, fazendo uma declaração de amor, para a esposa Sheila, aqui é 100% impacto, impacto, mostra aí a foto dele, olha a cara de apaixonado, felicidade por você, o que que é isso, acidentou meu amigo, acho que está com uma gaiola, lá na perna aqui, está certo, mas sempre lá na TV, está o SBT, o primeiro impacto, valeu meu irmão, boa recuperação aí, para você, tá bom, felicidades aí, para o casal, daqui a pouquinho, tem mais mensagem, viu, continue carregando, nosso sistema aqui, porque está, está congestionando, pode mandar denúncia, reclamação, flagrantes, vídeos aí, e manda mensagem, a sua foto também, 11h49, depois do intervalo, a gente vai ver, que a explosão, de um botijão de gás, isso aí pode acontecer, infelizmente, é uma realidade, essa explosão, deixou uma idosa, com 90% do corpo queimado, a residência dela, teve que ser interditada, por conta da destruição, do local, eu volto rapidinho, e espero você, não saia daí, estamos de volta, com o primeiro, Impacto Interior, no ar, ao vivo, para você, 11 horas, 52 minutos, obrigado, de coração, você que está aí, em casa, está almoçando, está aguardando, o maridão, aí para almoçar, já fez aquele, cozido gostoso, estou sentindo, o cheiro daqui, hein, é, olha outra pessoa, está lá, dando uma fritada, no ovinho, gostoso, em cima do bifão, hein, Silvinho, que maravilha, a família do interior, almoça, com o primeiro, Impacto, com a gente, estamos juntos, tá bom, a notícia, sendo levada de você, no cardápio, do dia a dia, o prato principal, é o primeiro, Impacto, Polícia de São Mourão, investiga um caso, de agressão, a uma mulher, durante as comemorações, de ano novo, na praça, da bandeira, a vítima levou um soco, de um homem, nós vamos falar agora, novamente, com o Rodolfo Pardini, Rodolfo, que confusão, que, como os policiais, costumam dizer, né, que desinteligência, né, e aí o homem, né, só confirmou a desinteligência, e, covardia, e partiu para cima da mulher, que absurdo. É bem isso, Sérgio, desinteligência, e covardia, principalmente, porque esse homem, né, ele acabou se envolvendo, em uma briga, que inicialmente, começou com duas mulheres, elas estavam ali, comemorando, a virada de 2023, para 2024, quando elas começaram, a confusão, começaram ali, a se estapear, inclusive, tem imagens, que mostram o momento, em que elas estavam, brigando, essas duas mulheres, a gente vê aí, ó, vamos ver só um pouquinho, essa confusão rolando, o fato, é que elas começaram, a se estapear, e aí, um homem, acabou também, chegando na confusão, e deu um soco, teria dado um soco, em uma das mulheres, e a mulher, acaba também, caindo no chão, se não bastasse, essa confusão, no dia do réveillon, que deveria ser, uma festa, uma comemoração, no outro dia, continua, um outro capítulo, dessa história, porque o homem, que se envolveu, e que acabou agredindo, uma das mulheres, ele foi até a casa dela, para tirar satisfação, o santo, ele ameaçou a mulher, segundo o que consta, no boletim de ocorrência, ameaçou também, familiares, dessa mulher, e claro, que todo mundo, acabou indo parar, na delegacia, foi conversar, mais pertinho, com o delegado, porque agora, esse homem, vai responder, por agressão, e a mulher, que foi agredida por ele, segundo o consul, também, ela deve passar, ainda hoje, por um exame, de corpo de delito, porque a suspeita, de que ela tenha, fraturado o maxilar, o que seria uma festa, acabou sendo, uma confusão, e a gente, acabou noticiando, né, um vexame, dessas pessoas, que infelizmente, participaram, dessa cena lamentável, quando você disse, que o sujeito, foi lá, na casa da mulher, eu pensei, que ele tivesse ido, lá, pedir desculpa, seria o mínimo, mesmo assim, não eximiria, de ter uma punição, por parte da polícia, que agrediu, covardemente, a mulher, você viu, deu um cruzado de direita, a mulher caiu no chão, poderia ter matado, eu já conheço casos, Rodolfo também, de casos de agressão, de homens, que tem mais força, o físico do homem, poderia matar a mulher, causar uma lesão, mais grave, que absurdo isso, momento de desinteligência, no momento de festa, e um péssimo exemplo, também, para as crianças, que estavam lá, muito obrigado, Rodolfo, pelas informações, a gente vai dando sequência, aqui no estúdio, direto de São José, do Rio Preto, para toda a nossa região, presta atenção, nesta ocorrência policial, envolvendo, um vereador, de Aracatuba, segundo a polícia, um PM, né, segundo a polícia, um PM, esteve na delegacia, neste final de semana, e relatou, que o vereador, Wesley, da Dialogue, do Podemos, teria passado a mão negra, algumas vezes, sem autorização, a vítima, estava acompanhada, da namorada, em um bar da cidade, eita, O caso foi registrado, como importunação sexual, e vai ser investigado, nós entramos em contato, com o vereador, Wesley, da Dialogue, e ele disse, que está muito surpreso, com o caso, ele ainda explicou, que jamais, praticaria algo, desse tipo, e disse, que não cometeu, importunação sexual, contra ninguém, O vereador afirmou também, que vai se manifestar, formalmente, sobre a suposta denúncia, que foi feita a polícia, nós, claro, vamos continuar, acompanhar, toda, esta situação, saber, se foi num bar, se tem imagens, das câmeras de segurança, possivelmente, isso daí vai ser, solicitado, ou, possíveis testemunhas, a gente vai continuar, acompanhando, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos dando sequência aqui, com o primeiro impacto, tem mensagem, tem mensagem? Hã? Ah, lógico que tem, esse povo, que não me abandona nunca, quando eu peço aqui, igual sexta-feira, né? A gente, você estava aqui, Silvinho? Você não estava aqui? Não? Nós fizemos um bolão, bolão ao vivo aqui, pedi os números da Mega, você, você, você mandou também? Aí, eu, eu joguei, viu gente? Nós acertamos um número, nenhum, aí, fazer o que, né? Não ganhamos na Mega, agora tem que trabalhar, né? Sim! As contas continuam, né? O pior de tudo, que teve gente pensando, deu tudo lugar distante a Mega, né? Tudo, é Bahia, Pará, Santa Catarina, ninguém aqui da região, Rio Preto, o pessoal acertou aí, a Quina, Quina já está bom, né? Antes de entrar no bolso, do que sair, né? Mas, eu acho que eu preferia não ganhar na Quina, não, que pertinho da cena, né? Ai, meu Deus, aí eu não dormiria. Vamos lá, mensagem do povão de casa, Jean Cerqueira, de Olímpia, Feliz Ano Novo, Sandro, de Jean, e Lucélia, olha a foto aí, valeu, Jean! Quem mais está com a gente? Poliana, Feliz Ano Novo, Sandro, Alcino, Vinícius, e Poliana, um abraço, eles gostam muito de você, obrigado, é um prazer, olha só, que maravilha, valeu, muita paz e saúde para vocês, viu? Obrigado por estarem aqui na frente da TV, né? Prestigiando Sandro Pires e equipe, muito importante, vamos lá, próximo, Joyce de Martinópolis, bom dia, Sandro, feliz 2024, obrigado, e Martinópolis, já fui várias vezes, Martinópolis tem uma represa laranja doce, né? É realmente um lugar turístico, o pessoal se encontra, ah, bacana! Antônio de Birigui, não perca o programa seu, audiência em primeiro lugar, feliz ano novo, valeu Antônio de Birigui, tirou foto aí com o apresentador, fiquei magrinho aqui, hein Silvinho? Hein? Ô Bob, fiquei magrinho, o que aconteceu? Na TV eu fico magro? Rapaz do céu, ah, é o jeito que, você sabe que o apresentador, coloca a mão na frente assim, para esconder a barriga, né? Vamos lá, um abraço meu amigo, ah, e agora não vou poder tirar a mão da frente, senão o pessoal vai querer ver a barriga, isso daqui é experiência, né? 11h59, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do caso da família de Olímpia, que foi encontrada morta dentro do carro deles em Votuporanga, nossa equipe está em Olímpia, acompanhando esse caso, os corpos foram enterrados agora nesta manhã, agora há pouco, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes da investigação das mortes, polícia com várias hipóteses, várias linhas de investigação, daqui a pouquinho mais detalhes para vocês, até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, agora meio-dia, quatro minutos, ó, 2024, chegou, hein? Tamo junto, coladinho, junto e misturado, vem cá, dá um abraço, dá um abraço, dá aquele quebra-costel, vai, vai, abraço, ó, percebi que está difícil de abraçar, né? São as festanças, né? Nossa, agora vamos fazer regime, né, gente? Começou, começou, hoje é aniversário, sabe de quem? Hã? Da, da Carla Esquizato, é, coordenadora de reportagem aqui em São José do Rio Preto, que nós, que está fechando o programa aí, né? Está na chefia do programa durante esse, é, o que nós estamos mesmo? Plantão, plantão, você sabe que as, as emissoras de TV fazem plantão, uma turma trabalha Natal, a outra trabalha Ano Novo, e no meio está o Sandro Pisco e, vai direto, vai direto, mas está bom, estamos trabalhando, né? Agradecer aí toda a equipe, que está aí na luta, junto com a gente, Carla Esquizato, fazendo aniversário hoje, tem, está cantando parabéns aí? Olha lá, parabéns, Carla, ganhou presente, muito presente, Carla? é, está estacionado, é aquele que está estacionado ali? Oh, oh, é, quem pode, pode, está certo, felicidades, viu? Junto com a sua família, o Eduardo, a Eduarda, a mamãe, toda a família aí, felicidades, hoje, hoje vai ter fé, vai fechar a região norte aqui de, de São José do Rio Preto, com a festa da Carla Esquizato, muito bem, ó, já vamos, já que a gente está mandando parabéns aqui, vamos abrir para o pessoal de casa, poder mandar aí a foto, pode mandar agora, manda aí a foto, Marcele, feliz 2024, a todos do SBT, esta é a Nina, que resgatamos há oito anos das ruas, e foi adotada pela família, vamos ver, a Nina, olha só que maravilha, que a gente percebe, a felicidade do cachorrinho, né, da cachorrinha, a Nina, olha, felicidade de ter encontrado, uma família que cuida bem dela, colocou até uns, uns negocinhos aqui, olha, babador, meu Deus, que linda a Nina, vamos lá, Silvio de Araçatuba, sempre ligado no primeiro impacto, valeu Silvião, olha lá, ó, tirou selfie, né, é, mandou, mandou bem aí na foto, e passou para a gente aqui, Zé Carlos, também está com a gente, estamos ligadinhos no jornal primeiro impacto, valeu Zé Carlos, quem mais, Adriane, de Santo Antônio do Aracanguá, feliz ano novo para você e toda a sua equipe, um abraço, né, para o meu esposo, Ademir, também está ligado com a gente, ali ó, família feliz, apresentador sorridente, que bacana, e você continua mandando a sua mensagem, tá bom, o WhatsApp está aí na tela para você, ó, 17981278656, participe com a gente, mande sua foto, sua sugestão de reportagem, muito importante, né, você participar com a gente, porque para fazer o primeiro impacto, né, uma equipe grande, uma equipe competente, mas se a gente sempre conta, com a sua participação, a sua, é, o envio de mensagens, denúncia, reclamação, vídeos flagrantes, participe com a gente, tá bom, meio dia, sete minutos, o jovem de 28 anos, morreu, após ser esfaqueado, em uma festa de família, na madrugada de ontem, no bairro João Paulo II, em Rio Preto, segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava, numa confraternização, quando o suspeito, chegou, com a namorada, no local, os dois, se desentenderam, e o rapaz, resolveu, ir de carro, até a casa, do suspeito, que quebrou o vidro, do veículo, e golpeou o homem, com facadas, no braço, e no peito, ele foi até a UPA, Jaguaré, buscar socorro, e a equipe médica, o liberou, dizendo que não era nada grave, mas como assim, se ele tinha sido golpeado, ô gente, isso daí é grave, só que ele acabou morrendo, por hemorragia interna, mas como assim, liberaram uma pessoa, que tinha sido esfaqueada, tinha sido golpeada, meu Deus do céu, muito sério, a gente vai continuar, de cima, para saber aí, as UPAs, as unidades, tem câmeras de segurança, nossa equipe, já estou pedindo aqui, para a Carla, para toda a nossa equipe, de produção, para acompanhar isso daí, ouvir a família, porque foi um desentendimento, uma agressão lá, mas o pós-crime, também é algo muito sério, muito grave, como assim, a pessoa vai lá, buscar atendimento, e o pessoal acaba liberando, a pessoa, não, não é nada grave, vai para casa, e a pessoa morreu, porque estava, com uma hemorragia interna, a gente vai continuar, acompanhando, saber se foi, foi isso mesmo, está bom, o fato foi registrado, na polícia, a gente vai, trazer todos os detalhes, para vocês, vamos falar agora, de um caso, que infelizmente, pode acontecer, em todas as casas, tanto que hoje, muitas residências, tem os botijões de gás, colocados para fora de casa, lá mesmo em casa, fica em um quartinho, lá no fundo, né, tive que trazer, um cano, especial, de lá, até onde, sai ali no fogão, na cozinha, só que muita gente, tem o fogão, dentro de casa mesmo, e pode acontecer, um acidente, uma explosão, foi o que aconteceu, com essa idosa, ela teve 90% do corpo, queimado, após a explosão, de um botijão de gás, em Caiabu, inclusive, a casa dela, foi interditada, pela defesa civil, vamos falar agora, com o Flávio Zani, que tem todos, esses, os detalhes, desse caso triste, lamentável, né Zani, quando foi, essa explosão, e como que está, agora, a idosa? Sandro, foi ontem à noite, entre 8 e 8 e meia da noite, mas sabe o que acontece? Às vezes, a gente esquece, que não pode acontecer, porque, a vigilância, tem que ser constante, nesses itens, que representam, riscos, muito grandes, se eles não forem cuidados, não forem ali, tratados, dessa forma, como acontece, com o botijão de gás, que tem aquela mangueirinha, que precisa ser olhada, que precisa, todos os dias, ou com uma vigilância muito grande, ser olhada e inspecionada, porque ela tem prazo de validade, inclusive, também como acontece, com panela de pressão, que às vezes, a gente também mostra acidentes, que acontecem com panelas de pressão, mas nesse caso, específico de Caiapu, o grande problema, foi o botijão de gás, o botijão de gás, da casa dessa mulher, uma idosa de 65 anos, explodiu ontem à noite, como eu disse, entre 8 e 8 e meia da noite, no boletim de ocorrência, está às 8 e 25 da noite, mais precisamente, e essa explosão, ela foi tão violenta, foi tão forte, que derrubou parte do teto da casa, e com isso, as paredes do imóvel, também foram ao chão, nesse cenário de destruição, um incêndio começou, e esse foi o grande problema dessa idosa, ela não conseguiu sair desse incêndio, e ela acabou ali, sendo consumida também, pelas chamas, a idosa de 65 anos, teve 90% do corpo queimado, queimaduras muito graves, Sandro, queimaduras de segundo, e de terceiro graus, ela foi levada ao hospital regional, de Presidente Prudente, encaminhada, o mais rápido possível, veja que a ocorrência, foi registrada, das 8h25 da noite, às 9h45 da noite, ela já estava no hospital, mas o estado de saúde dela, é considerado pela equipe médica, gravíssimo, o estado de saúde dessa mulher, uma idosa de 65 anos, é considerado gravíssimo, ela está na UTI, desde a hora que ela chegou, ela segue na UTI, recebendo os cuidados, de uma equipe multidisciplinar, mas pela complexidade do caso, os médicos estão tratando aí, como sendo um caso gravíssimo, nem poderia ser diferente, não é Sandro? 90% do corpo queimado, é muita coisa, ainda mais com queimaduras tão profundas, quando elas chegam ao terceiro grau, quando a gente costuma falar, nessa escala de primeiro, segundo e terceiro grau, o terceiro grau é o mais grave de todos, e ela está com essas queimaduras no corpo, o imóvel ele foi isolado, ele está sob os cuidados da defesa civil, então neste instante, a atualização do caso é essa, ela segue sendo acompanhada, pela equipe multidisciplinar, em estado gravíssimo, e é por isso que esse alerta, é tão importante, não é Sandro? Por conta dos botijões de gás, por conta das panelas de pressão, e de todos os itens, que a gente pode ter dentro de casa, e que representam riscos, se eles não forem inspecionados, com uma periodicidade boa, não é? Com certeza, pode acontecer em qualquer casa, você que está nos assistindo, muito cuidado, cuidado com a mangueira, que você troca e coloca, que vai do botijão até o fogão, tem muita mangueira sendo vendida aí, que não tem o selo do Inmetro, não é recomendado o uso desse tipo de mangueira, tem algumas recomendações aí específicas, cuidado, como o Flávio diz, de repente você pode deixar aberto, a saída de gás no fogão, já aconteceu isso, eu fui numa casa, Flávio, não sei se aconteceu com você, estava um cheiro de gás, a casa fechada, e aí eu entrei, eu senti o cheiro de gás, eu nem acendi a luz, porque pode acontecer da pessoa no interruptor, ligando, dá aquela faisquinha, e a casa já está com o gás espalhado, e podendo ocasionar um acidente gravíssimo, no caso aí, uma explosão, gente, então, se certifique que todas as bocas do fogão estão fechadas, cuidado com a mangueira, a torneirinha lá do gás, se possível, coloque para fora de casa, porque se tiver um vazamento, o gás vai lá para fora, não tem o risco de explosão interna, foi o que aconteceu aí, e essa senhora com 90% do corpo queimado, a gente está torcendo por ela, né, Flávio, é um momento realmente de expectativa, para que ela saia dessa, está sendo acompanhada lá pela equipe do Hospital Regional, lá em Presidente Prudente. Flávio, a gente continua acompanhando, qualquer nova informação, você pode passar para a gente, tá bom? Obrigado, viu, meu irmão? Perfeito, combinado, Sandro. Valeu, e ó, alerta aí para todos de casa, hein? Bom, a gente vai dando sequência, aqui com o primeiro impacto interior, eu queria agradecer a audiência que a gente está tendo, neste momento, você ligadinho com a gente, vai se acostumando, estou aqui no SBT interior, com o primeiro impacto interior, onde a notícia chega primeiro, junto com a equipe competente, que faz aqui o programa, tá bom? Vamos acionar a Melissa Alcântara? A Mel está lá em Olímpia, ontem a gente já trouxe, aliás, é o segundo dia, né, que a gente está falando desse caso também, durante o final de semana aí, sábado, porque o casal com a figa, desde sexta-feira, a gente está falando, né, desde quinta-feira, eles estavam desaparecidos, se tiver foto aí do casal, com a menina, menina de apenas 15 anos, gente, olha só, um casal ali, né, feliz, veio para São José do Rio Preto, para comemorar o aniversário da moça, né, e infelizmente, a polícia está apurando, o que aconteceu, se foi no meio do caminho, se eles foram atraídos para a morte, mas detalhe, que o casal e a filha, que estavam sendo procurados por parentes, eles foram encontrados mortos ontem, numa estrada rural, lá em Votoporang, depois que um ciclista passou, visualizou, inclusive ontem, na entrevista que a Mel fez, com as irmãs, as irmãs dela e dele, né, a gente falava, ó, um gol prata, um gol prata, né, porque estava toda a região, procurando pelo casal, né, nas redes sociais, família desesperada, ontem, quem que estava fazendo aniversário ontem, era a mãe dele ou dela, hein, Mel, imagina só, que tristeza, receber essa notícia, né, da morte, como é que está o clima aí, de tristeza, né, é uma pergunta até que, né, redundante, que a gente nem, nem precisa fazer, porque eu imagino só, né, Mel, você que está acompanhando, desde o início aí, imagino, né, a tristeza dessa família, e agora, né, tentando esclarecimentos, né, localizar aí as pessoas que fizeram isso com eles e o porquê, né, Mel? É pesado, viu, Sandro, aqui acompanhando, agora já não tem mais ninguém, porque, como eu disse, logo no início do jornal, as vítimas estavam em estado avançado de decomposição, então, por isso, os caixões estavam lacrados, então, teve aqui uma breve oração e logo os corpos já foram enterrados, os familiares completamente devassados aí, alguns precisaram ser socorridos e encaminhados para unidades de atendimento, porque realmente começaram a passar mal, aquele choro desesperado, aquele choro descontrolado, e foi aniversário da mãe da Mirelle, então, além de tudo, naquele dia que a gente fica mais emotivo, né, com toda certeza, ainda estava aquela busca, não tinha a certeza do que tinha acontecido, por mais que a gente vivencie tantas tragédias, noticie tantas tragédias, eu imagino que para a família ainda tinha aquela esperança de encontrá-los bem, encontrá-los vivos, mas ontem, então, a tardezinha veio a notícia de que o carro tinha sido encontrado, de que os corpos estavam ali no carro, o corpo do Anderson estava fora, e o da mãe e da filha dentro do carro, a gente recebeu, inclusive, um vídeo, Sandro, que você me perguntou da outra vez, sobre a situação de se eles tinham sido mortos com tiros, e nesse vídeo que a gente recebeu, dá para ver direitinho que no carro tem várias marcas de perfuração ali, causadas por disparos de arma de fogo, o que reforça aquela impressão de que tenha sido, sim, uma execução, e a polícia de toda a região está num trabalho intenso de investigação, viu, Sandro, aqui em Olímpia, em São José do Rio Preto, também em Votuporanga, a diga de Votuporanga, a gente conversou com o delegado, ele está em diligência, já avisou que o seccional está à disposição para nos atender, nos atualizar sobre qualquer novidade, aqui em Olímpia, uma pessoa foi levada para a delegacia, foi ouvida e foi liberada, tudo para que realmente os culpados sejam identificados, e sejam presos, porque desde a quinta-feira a gente tem noticiado aqui, essa linda família que tinha aí o costume de mostrar nas redes sociais como era o dia a dia, uma família muito unida, muito feliz, comemorava ali qualquer situação, um aniversário, um encontro, então essa família saiu para fazer mais uma comemoração, o aniversário da Mirelle Tofalete, na cidade de São José do Rio Preto, que diz que também era comum, eles irem passear na cidade vizinha, foram para São José do Rio Preto, aí aqui o pessoal estava me contando que o Anderson tinha pedido inclusive um estepe, olha só a história, tinha pedido um estepe, porque o pneu do carro dele não estava muito bom, e que ele teria precisado inclusive trocar o pneu no meio do caminho, parou, trocou o pneu, avisou o amigo, ainda bem que eu pedi o seu estepe, porque com isso consigo seguir viagem, seguiu viagem, mas a partir dali a gente não sabe em que momento então essa família teria sido abordada pelo criminoso, pelos criminosos, o que a gente sabe é que o veículo foi ali visto no radar da cidade de Mirassol, sentido a Votoporanga, e que depois então foi localizado por esse ciclista que andava ali nessa estrada rural, viu o carro, acionou a polícia, e quando a polícia chegou, os três já estavam sem vida, e agora é claro que a gente vai acompanhar todo o trabalho de investigação da polícia, trazer aqui todas as novidades para os nossos telespectadores, para, como eu disse da outra vez, dar uma resposta, não é, para a sociedade, porque crimes bárbaros como esses são inaceitáveis, e o que a gente quer é que eles não aconteçam, e se acontecerem, que os responsáveis sejam devidamente punidos. É, é importante a gente voltar aqui no caso, falar que o rapaz, o Anderson Givago, que teve uma passagem policial, inclusive com condenação, acho que é por tráfico, em 2015 pagou pelo ato que cometeu, mas a gente teve agora a saidinha temporária, muitas pessoas estão associando isso, ao fato da morte da família, pode ser que alguém tenha saído da cadeia, algum desafeto dele, isso daí realmente a polícia vai apurar junto com a família, são várias linhas de investigação, é possível que a família tenha sido executada por conta disso, aliás, nossa equipe está em contato com a polícia lá de Botuporanga, que o delegado inclusive vai conceder uma entrevista agora no período da tarde, a gente vai repercutir aqui nos nossos programas, logo mais à noite, no SBT Interior com o Rodolfo, e também amanhã aqui no Primeiro Impacto, é importante a gente saber o que aconteceu, família foi assaltada? Não acredito nisso, até porque o carro simples, família simples, por que seria assaltada? com tanto carro luxuoso passando na estrada, foi executada? O porquê disso? Qual a motivação? É isso que a polícia está querendo saber, quem foi? Quais foram atiradores? Eu acredito que sozinho não estava, possivelmente mais pessoas, até porque o posicionamento do corpo do Anderson, olha só, está a mais ou menos uns 50 metros do carro, está uns 50 metros, e por que o corpo estava ali? Ou ele estava tentando fugir, ou brigando com alguém, isso daí vai ser apurado. Ô Melissa, você esteve lá no local, onde o carro foi encontrado, área rural, mas fica muito distante da estrada de asfalto, é de difícil acesso, e outra questão, tem marcas de outros veículos, de moto lá no local, ou não? Sandro, ali fica próximo à estrada do 27, que liga a Votuporanga, a Sebastiánópolis do Sul, fica próximo, mas é uma entradinha que fica meio escondida, tem algumas casas perto dali, mas eu conversei com as pessoas que ficaram ali durante todo o tempo, querendo saber o que tinha acontecido, e essas pessoas relataram que não viram nada, e que não ouviram nada. E depois que você sai da estrada asfaltada, e pega essa estradinha onde fica o canavial, tem mais uma curvinha, então o carro ficou meio que escondido ali, não ficou visível para quem passava pela estrada de terra principal, e a gente ficou meio distante, a polícia isolou ali toda a área, a gente ficou meio distante, então de onde a gente estava, não dá para saber se tinha marcas ali de outros veículos transitando, e os resquícios dessa cena de crime, a gente não teve esse contato direto para entender qual teria sido a dinâmica de tudo isso. A polícia, eu não sei se você tem essa informação, só para a gente encerrar aqui, a polícia acredita que eles tenham sido executados, ali naquele local, porque é muito distante. Imagina só, eles saíram de Olímpia, 50 quilômetros de Rio Preto, para vir almoçar, para jantar, comemorar o aniversário dela, e foram encontrados a 80 quilômetros à frente, é onde fica Votoporanga. Então, o que a polícia acredita, até pelas marcas de tiros, será que eles foram perseguidos, houve a execução anterior, e aí, os corpos e o carro foram desovados ali naquele local, para esconder, para dificultar a polícia, o trabalho de investigação, é possível que toda a polícia da região também, esteja empenhada em tentar encontrar, porque as pessoas que fizeram isso, estão aí pela região, podem estar em qualquer lugar. Olha, Sandra, a situação ainda não está fechada, não tem nada de concreto, mas tudo indica que, alguém tenha ido com eles, até esse local, e que eles tenham sido mortos, ali no canavial, porque, estava a mãe, debruçada, ali no banco da frente, a filha, no banco de trás, e o Anderson, já do lado de fora. Então, pelos sinais ali, pela situação que ficou, depois do crime, o que parece, é que eles tenham sido mortos, ali no canavial, na cidade de Votuporanga, Sandra. Tá certo, Melissa, a gente continua no caso, muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez, os nossos sentimentos, aos familiares, e a gente continua no caso agora, para tentar, acompanhar junto com a polícia, o desfecho, quem teria feito isso, com essa família. Agora, meio dia, 26 minutos, vamos lá, para encerrar aqui, o primeiro impacto, com as mensagens, do povo de casa, Evaristo, de Itaiuba, feliz ano novo, para todos, passeio ano novo, na casa de amigos, eu, Eliana, e João Pedro, meu filho, tem foto, tem foto, olha só, que maravilha, é, maravilha, pode passar, porque tem bastante, Diego Rodrigues, de Mirassol, um ótimo ano, cheio de bênçãos, e vitórias, é o que desejo a eu, e minha família, valeu Diego, de Mirassol, é Mirassol, que está no nosso coração, pertinho aqui, de Rio Preto, felicidades para vocês, vamos lá, pode rodar, Maria Aparecida, de Rio Preto, eu e meu amigo, Fiel Pingo, ligados no primeiro impacto, interior, Maria Aparecida, olha o Pingo, que felicidade, valeu Pingo, olha o cumprimento, aqui do tio Fernando, nosso DJ, vamos lá, próximo, Serli Firigati, de Guapiaçu, Feguizanou, passei minha virada, com minhas irmãs, Firigati, Silvana, Sirlene, Suelen, Simone, e Stephanie, olha, papai e mamãe, capricharam no S, valeu, todo mundo reunido aí, próxima, Sérgio Rodrigues, de Regente Feijó, Cidade Coladinha, com o Presidente Prudente, eu assisto seu programa, todos os dias, um abraço carinhoso aí, valeu, maravilha, vamos lá, olha só, Feliz Ano Novo, para vocês, Marta de Birigui, tem foto, pode mostrar a foto, o pessoal quer aparecer, estão aí, mandando ver, no prato aí, Catinha, sua Catinha, Feliz Ano Novo, eu estou ligadinho, no seu programa, eu e minha filha, Lara, pode mostrar, olha lá, olha as duas, que bacana, quem mais, José Roberto, de Valparaíso, eu e minha filha, Roberta, postou a selfie, que bacana, alô, Valparaíso, um abraço, Priscila Costa, de Aracatuba, Feliz Ano Novo, eu e meu esposo, William, assistindo você, diga que o amo, olha outra que está apaixonada aqui, felicidade, que 2024, seja de bênçãos, nas vidas de vocês, viu, muito obrigado, gente, ah, meio dia, 29 minutos, está acabando, finalzinho, do primeiro impacto interior, queria agradecer, a sua audiência, ó, bombamos, nesta terça-feira, tá bom, graças a vocês, aí de casa, presidente prudente, Aracatuba, São José do Rio Preto, A gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, com as principais notícias da nossa, e aí, a gente volta amanhã,